Olá, sejam bem-vindos ao clube de membros do canal Místico Zen. Este é um espaço onde você vai estudar comigo diversos temas relacionados à espiritualidade, como a leitura das mãos, almas gêmeas, chamas gêmeas, o despertar espiritual, astrologia kármica, meditação, entre outros. O objetivo é ensinar você ajudando no seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Muitos dos ensinamentos que eu vou transmitir aqui podem ser aplicados à sua vida e certamente irão ajudar você nessa caminhada. Se o conteúdo que você já assistiu aqui no canal faz algum sentido para você ou te ajudou de alguma forma, o clube de membros também é uma forma de apoiar o canal Místico Zen. É uma forma de você contribuir com o nosso trabalho. Mas vamos ao que interessa. Como funciona o clube de membros? O clube de membros é um clube de assinatura mensal e o nosso tem dois níveis de assinatura. O nível básico chamado de Zen e onde você terá acesso a um vídeo com uma aula sobre um tema relacionado ao crescimento espiritual ou pessoal a ser definido a cada mês. Esse vídeo é exclusivo somente para os membros. Quem estiver inscrito no canal mas não for membro não terá acesso. Ok? Quando deixar o seu comentário em qualquer vídeo do canal irá aparecer um selo que identifica que você é um membro exclusivo e também terá acesso a emojis personalizados para usar quando você quiser. Outra grande vantagem é que você poderá ver os vídeos com um dia de antecedência e já deixar os seus comentários registrados. O segundo nível é o nível interativo, denominado Místico, onde para além da aula interativa você vai poder participar de uma live por mês e poderá tirar dúvidas e colocar questões sobre os temas das aulas. Mas fique tranquilo, eu vou avisar com antecedência para que você se prepare para a nossa aula ao vivo. Os seus comentários nos vídeos aqui do canal também terão destaques através do seu selo de membro. Enfim, este é o nível onde vamos interagir como o próprio nome diz. E olha que bom, você ainda tem acesso a um cupom com desconto VIP para ser utilizado na nossa loja Místico Zen que você pode usar na compra de produtos ou até mesmo de algum estudo ou consulta comigo. Para se tornar membro é muito simples. Basta você clicar neste botão azul que se encontra aqui abaixo do vídeo. Depois você será direcionado para a área onde você vai escolher qual é o nível que você quer assinar. O Zen, que é o nível básico, ou o Místico, o nível interativo. Muito importante dizer que o canal YouTube Místico Zen não irá mudar em nada. Eu vou continuar publicando conteúdo gratuito aqui no canal com a mesma regularidade. Mas o conteúdo que for postado no clube de membros, as aulas, as lives participativas, somente os membros dos respectivos níveis terão acesso a esses vídeos, ok? Será exclusivo para os assinantes do clube de membros. De resto, nada vai mudar aqui no canal. Sempre trarei novidades para vocês. Então é isso, eu espero encontrar você no clube de membros Místico Zen. Um abraço e até lá!